Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um perfilzinho das novas contratações do Grêmio e agora a gente entra num pacote do São Paulo, viu? Um pacote do São Paulo. O vídeo de hoje é sobre o Bruno Alves. Uma contratação que me agradou bastante, gurizada. Confesso pra vocês que me agradou, gostei da contratação do Bruno Alves. Mas antes de dar a minha opinião, vamos pra fichinha técnica dele. Roda aqui, Bruno Alves, roda aqui, Bruno Alves. Bruno Alves, zagueiro de 30 anos, natural de Jacareí, São Paulo. Foi formado na base do Figueirense. Teve uma experiência em Portugal e também em Goiás. Em 2014, iniciou sua carreira profissional no Figueira, onde ficou até 2017. Em Santa Catarina, foram 120 jogos, 8 gols e 2 títulos catarinenses. Em 2017, se transferiu para o São Paulo no final da temporada e ajudou o time paulista a escapar do rebaixamento. Pelo tricolor paulista, fez 187 jogos, 6 gols e 3 assistências. O único título pelo São Paulo foi recente, o Paulistão de 2021. Chega o Grêmio após perder espaço no time paulista pra suprir a falta de jogadores para a posição. No elenco atual, além de Bruno Alves, o Grêmio conta com o Rodrigues, Jeromel e Kahneman, que só retorna em maio. E aí, gurizada, o que eu vou dizer pra vocês? A gente precisava de uma contratação de um zagueiro, né? Perdemos o Juan pro Sassuolo e tal. E mesmo assim, o Juan, eu acho que deixou a desejar um pouquinho na temporada passada. Era pra ser um grande substituto pro Jeromel. Muita gente apontava isso. Eu tinha bastante expectativa no Juan também. Mas deixou um pouquinho a desejar e acabou se transferindo pro Sassuolo também por empréstimo. Se eu não me engano, acho que foi por empréstimo. Acho que foi por empréstimo pro Sassuolo. Não lembro, não lembro exatamente. Mas aí a gente tem o Rodrigues, que também ainda... Cara, eu acho que o Rodrigues supre bem uma necessidade ali. É pau pra toda a obra. Mas, infelizmente, na temporada passada, a gente já viu isso, né? Nas duas últimas temporadas, dá pra dizer assim. Que a gente não vai poder contar com o Jeromel e Kahneman sempre. É o ideal. É o ideal. O nosso mundo é Jeromel e Kahneman sempre. Se eles pudessem jogar todos os jogos, pra mim, seria perfeito. E vou dizer mais, tá? Um dos grandes medos do Grêmio ser rebaixado pra segunda divisão, é claro que tudo que envolve uma segunda divisão, era perder Jeromel e Kahneman. Mas, ao que tudo indica, os dois ficam pra essa temporada. O Jeromel, ao que tudo indica, né? O que se fala na imprensa é que ele foi, inclusive, um dos primeiros a sinalizar que toparia uma readequação aí salarial, pagar os direitos de imagens, postergar os direitos de imagens e tudo mais. Então, Jeromel e Kahneman devem ficar. O Kahneman, a gente sabe que só deve voltar no meio do ano, né? Porque ele fez aquela cirurgia do quadril, que incomodou demais na última temporada, inclusive. Foi raçudo demais o Kahneman. O Kahneman tem total o meu respeito. Já era um ídolo absoluto do Grêmio. Agora, então, depois daquela fase de bosta que a gente passou o ano passado, ele se mostrou um jogador mais de caráter ainda. E jogou muitas vezes o sacrifício. Fez a cirurgia, deve voltar só no meio do ano aí. Então, a gente vai precisar de um substituto. E eu gostei do nome do Bruno Alves. Porque eu andei pesquisando, óbvio, pedi opiniões de alguns amigos tricolores paulistas. E todo mundo falou muito bem do Bruno Alves. Que é um jogador também com essa entrega. Um jogador de caráter, um jogador bom de grupo. E é um jogador que vai ajudar dentro de campo também. Como a gente tem um pacote do São Paulo, né? A gente tem o Bruno Alves, o Orejuela, que a gente já conhece o Bonita daqui. E também o Benítez. Eu pedi para o meu amigo Caio Domingues, a voz da torcida do São Paulo, lá no projeto do Globospot.com, meu parceiro, para que ele falasse um pouquinho desses três. Mas eu vou cortar exatamente o trechinho que ele fala do Bruno Alves e depois deixo as outras contratações para os outros vídeos também. Fala aí, Caio! Fala, Keke. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Um abraço à torcida tricolor gaúcha, né? Numa janela de transferências que o São Paulo virou o Grêmio, e o Grêmio virou o São Paulo, pelo menos parcialmente. Eu vim aqui para comentar sobre os reforços que vieram aqui de São Paulo. De todos, o que eu mais gosto é o Bruno Alves. Não pelo futebol dele. Ele é um zagueiro razoável, que teve duas ou três temporadas muito boas no São Paulo como titular. O ano que o São Paulo quase foi campeão brasileiro. Ele chegou a se titular em boa parte da campanha, jogando muito bem. Mas é um cara com uma índole e um caráter muito bom. É um cara que todo grupo gosta dele. É um cara que não se envolve em polêmicas. Então, acho que é uma boa contratação para o Grêmio. Acho que é um jogador que vai somar muito ao elenco de vocês, apesar que eu acho a zaga do Grêmio uma das melhores do Brasil. Show de bola, Caio! Muito, muito obrigada! Depois ele volta ainda para o Benítez, volta ainda para o Orejuela. Obrigado de verdade pela opinião. É um gostei do que eu vi, viu? Gostei do que eu vi, apesar de ele falar que não é um jogador muito técnico, né? Para isso a gente tem o Jeromel. Mas é um cara que se entrega, é um cara bom de grupo, é um cara do bem. Então, eu realmente gostei bastante do que eu vi do meu amigo aí, Caio. Caio, beijo para ti. Obrigado por nos ajudar aqui nesse perfil. E também nos outros, né? O Caio vai ter uma overdose de Caio aqui, porque, como ele falou, o Grêmio fez bastante trocas com o São Paulo aí nessa janela de transferências. Mas eu quero saber de vocês, Grisado, o que vocês acharam da contratação do Bruno Alves, nosso novo zagueiro. Eu particularmente gostei, acho que vai nos ajudar essa temporada e acho que vai jogar bastante, viu? Se eu pudesse falar, talvez... Cara, eu acho, inclusive, que ele já pode jogar como titular, já pode aí começar os primeiros jogos da temporada já ao lado do Jeromel. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? O que vocês esperam? Deixa aqui nos comentários. Não esquece do like, não esquece de se inscrever no canal que a gente está chegando a 40 mil inscritos. Por favor, ajuda a gente aí. O like é muito importante pra isso, tá bom? E ativa o sininho, né? Sempre que tiver conteúdo novo aqui, vocês ficarem ligados. Beijo, gurizada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.